A CIDADE NO BRASIL Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente. Hoje está calor, então está quente. E temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Então, temperatura, qual é a sua temperatura, qual é a temperatura do motor, e assim vai. Beleza. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? A letra A que está marcada como certa, vamos ver. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo? Sim. Nós sabemos que quando a água ferve, ferve a nível do mar a 100 graus Celsius. Então, quando a água estiver fervendo, a temperatura vai ficar constante em 100 graus até evaporar tudo. Se você não desligar lá o fogão, sei lá, meio que você está esquentando ela, né? Então, de acordo com o que foi do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros. É essa. Por quê? Porque ela está falando que está esquentando, né? Quer dizer, está injetando, vamos pensar num bule com água, né? Quer dizer, ele está no fogo, quer dizer, ele está recebendo calor e a temperatura, em vez de ir subindo, subindo, subindo sem parar, quanto mais calor ele recebe, mais maior a temperatura, quando ela chega na ebulição ela para, né? E fica constante, né? Isso, inclusive, é muito utilizado na indústria do petróleo, né? Que se pega o petróleo, então você vai fervendo o petróleo e a cada temperatura vai saindo um subproduto do petróleo, né? Então, essa aí está certa. Vamos ver as outras. Mamãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. É, do ponto de vista científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos corriqueiros. É, a mãe colocar a mão dentro da banheira é só para ver se a água está fria, muito quente, morna, né? É, mas ela vai ter uma noção da temperatura, ok? Uma noção, ela não vai saber a temperatura ideal, né? Então, não pode. C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela? C. A chama de um fogão pode ser usada, do ponto de vista científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela? C. Pode, mas não infinitamente, né? C. Só até ela ferver, porque quando ela começa a ferver, como a gente já disse lá na letra A, ela fica em 100 graus. C. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca, a fim de diminuir sua temperatura. C. Vai diminuir. C. Tá ruim aqui essa questão, tá me confundindo, tá me dando um nó na cabeça aqui. C. Tá vendo, gente? Esse tipo de questão é que confunde a gente. C. Tô ficando doidinho aqui, né? C. Porque eu olhei a resposta, tudo bem. C. Quando você só lê a pergunta, a letra A, tá tudo beleza. C. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos, né? C. Calor, algo quente. C. Temperatura, quantidade de calor. C. Então, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo? C. Pode. C. Temperatura, quantidade, temperatura média, quantidade e calor. C. Quantidade de calor vai ficar constante, 100 graus. C. E vai estar quente. C. Então, pode ver, científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos. C. Vamos fazer a leitura aqui. C. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele? C. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele? C. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele? C. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele? C. Um forno não fornece calor. Ele aumenta a temperatura. C. Um forno não fornece calor. C. Um forno não fornecer calor, né? C. Um forno não fornecer calor. C. Um forno vai dar table. Mas aqui fiquei enrolado com esses termos científicos. Peço desculpas aí, nessa não deu para refletir muito não. E os textos que eu tenho aqui, só falar da questão certa, não falar das questões erradas, então fiquei enrolado. Então vamos para a próxima.